Oiê, miga sua louca! Cá estou eu novamente na região da 25 de Março, dessa vez para fazer um vídeo super especial para vocês. Estou na loja Minas de Presentes, que fica na rua 25 de Março, número 837, mas tem também o endereço do Brás, que fica na avenida Valtier, número 165. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês itens da Disney, porque a Disney chegou até vocês, entendeu? Não precisamos ir até lá, tem muita coisa legal e tudo autorizado. Então vou mostrar para vocês aqui, Mickey e Minnie, vou mostrar também filme da Frozen, vou mostrar das princesas e bora lá que eu tenho uma super novidade antes disso tudo. Gente, agora as minhas seguidoras ganham brindes nas compras aqui na Minas de Presentes, tá? Vou começar mostrando aqui para vocês essa bolsinha porta-moedas, que é nas compras a partir de R$50. Nas compras a partir de R$100, vocês vão ganhar esse porta-retrato do quebra-cabeças do filme da Frozen. Ou nas compras a partir de R$200, esse copo térmico super fofo do filme da Frozen. E aí, vai perder? Melhor não, hein? É só falar que vocês me seguem aqui no caixa, trazendo o print desse cupom aqui, tá bom? Gente, bora lá que eu vou começar aqui com a parte da Frozen que tá dando o que falar, ainda mais agora que saiu o filme Frozen 2, né? Ai meu Deus, tô pirando, sério. Vou começar aqui, olha, tem um porta-retrato que é super legal, que ele vem inclusive com um quebra-cabeça, tá vendo? Da Anne e da Elsa, tá saindo por R$9 o grande e esse pequeno que vai estar nas compras a partir de R$100, gente, tá saindo por R$7 aqui na loja, tá? Ele é muito fofinho, né? Tem um copo super fofinho, que ele é de canudo, tem ele azul, tem ele cor de rosa, tem aqui pro lado essa outra opção que eu achei bem diferentona também, que o canudo ele meio que faz uma volta, sabe? Tá saindo por R$10 cada um desses. E aqui pra baixo tem também xícara de cerâmica, olha só isso. Aqui com o Olaf tem também da Elsa, aqui pro lado, olha, tem outras estampas, tem muitas pra gente escolher. E elas tão variando mais ou menos de R$10 até R$15, dependendo do modelo, tá? Gente, variedade de copo é o que não falta. Olha só isso, que fofura! Ele é um copo super diferentão, tá vendo? Onde o canudo fica aqui, aí você levanta, tem dele cor de rosa, da Anna, tem a Elsa com a Anna, tem só do Olaf. Cada um desses tá saindo por R$30, e aqui pra baixo tem até garrafa térmica, olha que fofurinha! Gente, sério, eu tô pirando, tá saindo por R$11 essas, que são térmicas. Tem aqui pro lado essa outra opção, que é a mais linda de todas, que tá saindo por R$20. Tem assim, olha, também, garrafa térmica, tá vendo? Copo térmico, que ele tem tampa aí, todo cheio de glitter, por R$24. Aí tem do Olaf, tem da Elsa com a Anna, que é cor de rosa. Tem várias almofadas porta-pescoço, fofíssimas, e elas são super macias, bem gostoso pra gente levar em viagem e tudo mais. Tem aqui do Olaf, tem essa que é da Elsa com a Anna, aqui pra baixo tem só da Anna, tem só da Elsa. Daí depende do modelinho. Essa, por exemplo, do Olaf, tá saindo por R$15. Essa daqui do lado tá saindo por R$20. E essas de baixo, que elas são tipo de plush, estão saindo por R$32. Tem, inclusive, bolsinhas aqui, olha. Essa tá saindo por R$16 e ela é toda cheia de glitter. Aqui pro lado tem essa outra opção, olha, que tá saindo por R$18, que eu achei ela muito linda também. E aqui pra baixo tem essa bem grandona, que dá, inclusive, pra gente levar na escola. Que dá pra levar até em viagem, né? Ela também é glitterinada, tem vários bolsos e alça pra gente poder carregar por R$30 só. Agora eu vou mostrar pra vocês alguns modelinhos de bolsas, tá, da Disney. Tem aqui da Minnie, tem da Elsa também. Ali pro lado tem do Mickey, que é isso aí, tá tudo muito fofinho. E olha só os preços, tá variando mais ou menos de R$30, R$25, tudo bem acessível. E eu gostei do material, achei ele bem resistente. Aqui pra cima tem também modelinha do Mickey, da Elsa, só que é o Tsum Tsum, que é como se fosse um desenho mais fofinho, sabe? E tá saindo por R$25 só também. Olha essa bolsa de curvinho, é do 90 anos do Mickey, ela é super colorida. E olha só o valor, R$35, bem acessível. Aí aqui pro lado tem essa opção também da Minnie, que tá bem fofinha, por R$35. Gente, isso é muito prático, sério. Imagina a gente dobrar e levar dentro da bolsa quando a gente precisa, sei lá, ir no mercado, fazer compras. E aí tem aqui da Minnie, tem do Mickey com a Minnie também pro lado. E tá saindo por só R$20 cada uma dessas. E aí, olha, também de tecidinho, tem aqui das princesas. Essa é da Ariel, e aí tem dela branca, verde e rosa também. Tá saindo por R$15. E ali pro fundo tem da princesa Jasmine, tá saindo por R$12. Tem aqui, olha, também mais alguns modelinhos. Esse é super fofo, né? Ele é bem colorido com vermelho. Tá saindo por R$42, é da Minnie. Tem assim, olha, do Mickey, que é como se fosse só a calça dele, por R$50. Tem só o lacinho da Minnie também, por R$50. É tudo muito fofinho, então tem pra todo mundo. E esse modelinho também, que é a carinha da Minnie, tá saindo por R$24. Eu achei mega acessível. Olha só essa bolsa, gente, que legal. Ela é de tecidinho também, super prática, porque a gente pode levar dobrada dentro da bolsa. E aí só na hora que realmente precisar, depois das compras, a gente abre ela. Então tem assim, olha, da Ariel. Aqui pro lado tem da Bella e da Fera. Tem do Mickey também. E ali pro lado tem da Minnie. E cada uma dessas tá saindo por só R$18. E aí fica a dica pra vocês, até de volta às aulas, tá? Porque tem aqui alguns modelos de mochilas super fofos. Da Minnie. Olha só isso. Ela é assim, de cor vim, com spike. Tá saindo por R$50. Tem a preta, tem a prata também. Aqui pro lado tem essa outra opção bem bonitinha. E tem também uma mega colorida. Olha só isso, cara. Acho que essa foi a minha favorita. R$50 cada uma delas. Agora fala se não é uma graça essa mochilinha pra criança, gente. Tem até a orelhinha, ó. Aí tem da Minnie, que ela vem com lacinho. E tem do Mickey, que é como se fosse o shortinho dele. Tá saindo por R$52 cada uma dessas. E aí tem mais mochilas fofas. Essa, por exemplo, tem o lacinho da Minnie. Tem as orelhinhas também. Tá saindo por R$72. Essa do Mickey, que tem alguns strass em volta. Tá saindo por R$78. E essa é como se fosse uma Minnie, usando um moletom com lacinho. Ai, meu Deus, gente. Tá saindo por R$82. Foi uma das minhas favoritas. Aí aqui pro lado tem coloridas também. Essa tá muito bonitinha. Tá saindo por R$45, cara. Olha que perfeição. E tem assim, olha, com transparência. Aqui tá saindo por R$45 também da Minnie. Amei. Olha só isso, gente. Até lancheira temos, entendeu? Pra gente poder realmente fazer o kit. Então essa lancheira tá saindo por R$38. E ela super combina com a mala que eu acabei de mostrar pra vocês. A mochila, né? Aí se vocês preferirem mala de rodinha, tem aqui também. Olha só. Tá saindo por R$80. Super acessível. E ela é a coisa mais linda, né? É do mesmo modelinho que eu já mostrei pra vocês, tá? Só que ao invés de ter mochila, agora ela tem rodinhas. Gente, essas bolsinhas aqui, elas são bem diferentes. Porque elas são... Ai, é tipo um tecidinho macio, sabe? Parece plush. Tá saindo por R$45 a da Minnie e a do Mickey por R$35. Miga, para, para, para. Já deixa seu like aqui embaixo porque eu tô merecendo demais. Não tô não, mãe? Fala sério. Eu também quero tudo. Você me dá tudo. Eu também quero tudo. Eu também quero tudo, gente. Tô desejando a loja todinha. E aproveita e me segue também lá no Instagram, que é arroba gabileoblog. Léo, eu tô sempre atualizando vocês de todas as novidades. Inclusive desse super desconto, né? Em forma de brinde que eu trouxe pra vocês, tá? Então me acompanha, arroba gabileoblog. E aproveita e já deixa like em todas as postagens. Porque teremos prêmio de interação, tá bom? Então agora chega de blá 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 e bora lá conferir de novo. Tipo, aqui na mina de presentes tem de tudo. Vocês não estão entendendo. Além de malas, mochilas, estojos, itens decorativos, cocos. Tem aqui também toca. Olha só isso da Minnie que tá saindo por R$22. Do Mickey que tá saindo também por R$22. Aí tem outros modelos aqui, olha. Que tão variando mais ou menos R$24 cada um deles. Tão muito perfeitinhos. Até cachecol tem pra gente poder fazer realmente o kit, sabe? Esse é do Mickey. E aqui pro lado tem da Minnie. Cada um deles tá saindo por R$30. E as meias, olha, que tão por R$7. Eu achei isso muito fofo. Aí tem meia tipo normal e tem meia estilo sapatilha também. Que eu adoro. Que inclusive é antiderrapante. Que tá saindo por R$12. Gente, eu não tô sabendo lidar. É muita fofura. Esse é um painel de recado. E ele é adesivo, tá? Então você pode colar onde você quiser. E aí ele vem aqui, ó. Também com... Ai meu Deus. Com a canetinha junto com o apagador. Tá saindo por R$11. Tem assim do Mickey. E aqui pro lado tem essa opção da Minnie. Gente, não me julguem. Mas eu tô muito querendo levar um desse. Sério. Eu achei perfeito. É uma bolsinha porta-moedas. Aí tem do Mickey e tem da Minnie também. Tá saindo por R$10 cada um. E aqui pra baixo tem até o porta-celular. Que esse eu tenho. E usei muito na Disney, tá? Olha só isso. Do Mickey. Super fofinho. Tá saindo por R$18. E isso é muito prático. Porque tem aqui a parte do zíper. E tem essa parte de fora também. Que é com transparência. Onde a gente pode deixar o celular. Bem prático, né? E olha aqui na Minas de Presentes. Tem também essas latinhas. Que eu achei muito fofas. Elas são assim. A latinha, né? Que vem inclusive com a alça. Pra gente poder carregar. E a parte de dentro. Vem com uma mochila. Sabe aquelas mochilinhas? Peraí que eu vou tentar abrir. E mostrar pra vocês. Olha. É uma mochilinha de tecido. Que ela é bem prática. Pra gente poder levar em viagens. Porque ela fica compacta, né? E tá saindo cada uma dessas latinhas. Por R$18 a do Mickey. E por R$20 a da Minnie. Gente. Olha só essas latinhas. Coisa mais fofa. É um porta-treco. Cada um deles tá saindo na parte de R$10. Ou então R$8. Dependendo da estampa. Tem aqui do Mickey. Tem também da Minnie. Deixa eu ver esse outro. Ah. E é o Mickey Explorador. Tem das princesas também. Tem a coisa mais linda. Olha essa com a princesa Bela. E também com a Ariel. Ai. Eu tô tentada de levar. Com a Cinderela. Minha princesa favorita, gente. E tá saindo por só R$8. Será que eu vou levar? Cara. Até estojo tem aqui. Olha que lindos. Eles são estilo de latinha. Tá vendo? Por R$10. Tem do Mickey. Deixa eu ver. Dos carros. Das princesas também. Do filme Rei Leão. Ai não, gente. Que coisa mais linda. Olha esse do Simba. E tem aqui também do Mickey. Que é aquele Tsum Tsum. Que é o mais fofinho. Que eu já falei pra vocês. Dez reais. Ai tem esses estojos. Que eles são de plástico. De um zíper só. Que, gente. O preço tá fenomenal. Sério. Tem aqui da Branca de Neve. Tem da Ariel também. Deixa eu ver. Tem da Frozen. Olha que é de Tsum Tsum. Tem aqui do Mickey. Cada um desses tá saindo por R$3,50. E aí tem maior. Que a gente pode usar. Ou como necessário. Ou como estádio mesmo, né? Tem da Bella. E aqui do lado do Mickey. E mais princesas também ali pra trás. Que cada um deles por só R$5. Sério. Os preços aqui. Da Minas de Presentes. São chocantes. Não dá pra resistir. Inclusive, esses maiores. Dá super pra gente usar como pasta, sabe? Pra colocar aqueles documentos que a gente não quer amassar nem rasgar. Provas, desenhos e tudo mais. Aí, ó. Tem assim do filme da Frozen. Tem ali também da Branca de Neve. Tem da Frozen normal. Tem set Tsum Tsum. Da Ariel. E esses que são maiores. Estão saindo por R$7. Agora, uma coisa muito legal que vocês encontram aqui na Minas de Presentes. São esses copos de cerâmica. Que, sério. São perfeitos. Então tem aqui, ó. Essa caneca. Que ela vem, inclusive, com a tampa do Pato Donald. Está saindo por R$47. Esse daqui, da Minnie e do Mickey. A gente está muito tentada a levar, né, mãe? Deixa eu ver. Essa daqui está muito fofinha. Mas essa aqui do lado está por R$32 só. Essa daqui, que a minha mãe mostrou pra vocês, está saindo por R$40. E é muito fofinha. Como se fosse a parte de baixo da Minnie. Aí tem só a cabeça. Que vem, inclusive, com a colher. Meu Deus do céu. Imagina pra tomar sopa. Imagina tomar sopa. Eu vou usar essa colher. Ai, não sei, mãe. É pra ser linda, ó. R$40. Como é essa? Aí tem aqui também, que é a cabecinha, igual que eu mostrei pra vocês, do Pato Donald. R$34. Mãe, algum a gente vai levar. Ok, ok. Ó, aí tem assim também, que é como se fosse o bule. Aí tem do Mickey e da Minnie, por R$105 cada um desses. Super vale a pena. Inclusive, tem algumas xícaras aqui, que eu tô pirando, ó. Elas também são de cerâmica e são mais compridinhas. Então tem das princesas, de todas elas. Inclusive da Cinderela, que é a minha favorita. E tá variando mais ou menos de R$18 até R$22, dependendo do modelo. Ó, vou dar mais uma dica pra vocês de presente, que eu acho isso super válido. Quando a gente tem que dar alguma lembrancinha e tudo mais, vem aqui e aproveita e compra. Olha, essas latinhas que já vêm com a caneca. Isso é muito fofo, chama uma super atenção e o preço tá assim sensacional. Tá saindo por R$20, ou então R$26 também, dependendo do modelo. Eu super levaria esse das princesas, que foi o meu favorito. Mas tem aqui, olha, também do filme da Frozen, que tá saindo por R$20. Tem até de R$16, cara. Aí, se você não quer arriscar e ter uma criança em casa, ou até se você é desastrada igual eu. Ou igual você, né? Ou você também, mas você não tem moral nenhuma. Uma filha de peixe-peixinho é. É de acrílico? É de acrílico. Ai, eu amei essa rosinha. Muito fofa, né? Das princesas, da Frozen e tem também do Mickey. Tá saindo por R$18 cada uma. Eu usaria super ela. Eu também usaria super. Agora, olha essa, mãe. Olha isso. Ele tem aguinha, tem glitter e tem aqui os floquinhos de neve. Tá saindo por R$16 cada uma. E sério, eu sou apaixonada no Olaf. Vocês não têm noção. Eu amo. Gente, olha só isso. Fala se tem coisa mais linda. Não dá, apenas não dá. Uma mochilinha do Mickey e da Minnie, que tá saindo por R$75. E parece super um bichinho de pelúcia, né? Não tem nem como não se apaixonar. Eu tinha mostrado pra vocês alguns encostos de pescoço, né? Da Frozen. Mas além daqueles, tem mais opções, olha. Por R$15. Tem aqui das princesas também. Tem uma coisa mais linda. R$25. Aqui pra baixo, olha, é do Piratas do Caribe? A gente tem da Minnie. É da Disney também, R$20. Tem da Minnie, olha. De vários, tá? Pra gente poder escolher, olha. Tem de R$30. Aqui pra baixo tem de R$25. Tem de R$42. Aí tem esses de Tissum Tissum, que são eles mais fofinhos. R$42 também. Sério, essa loja é para isso. E aqui tem alguns encostos que estão lindos também, né? Esse grandão tá saindo por R$78. É como se fosse uma almofada pra você poder encostar, sabe? Tem aqui também o menorzinho, que tá saindo por R$42. Aí tem do Mickey, tem também da Minnie. Aqui pra baixo tem este, olha. Que é pra você poder esconder a sua mão. E é uma almofadinha, tá vendo? A gente tem esse. A gente tem, né? Tá saindo por R$20. E tem assim, olha, de Tissum Tissum, que é uma almofada também, que tá saindo por R$48. Olha isso. Fala se não é lindo demais. Tem aqui também a Minnie e o Mickey, que é como se fosse uma poltroninha pra criança. Do Mickey, que é menor, tá saindo por R$146. Da Minnie, tá saindo por R$154. Aí aqui pra cima, tem estes, que estão saindo por R$58, super acessível. E tem também da Frozen, por R$45 só. E até pantufinha tem. E olha só como ela é por dentro, tá vendo? Parece uma meia pantufa. E aí aqui tem a parte de antiderrapante, tá saindo por R$25 do Mickey e R$28 da Minnie. Depende do tamanho, porque tem também os de R$30 e R$32 ali. Mãe, eu queria um pra mim. Eu quero um pra mim. Olha isso, pra não derravar em casa. Gente, olha que demais também. Tem aqui essa latinha, que ela vem inclusive com essa parte de cima pra gente poder carregar. Aí dentro vem uma pelucinha, que ela pode ser pendurada no vidro, ou então pode ser usada de chaveiro. Tá saindo cada uma por R$42, tá? Da Minnie e do Mickey. Tem essa opção. E aqui pro lado tem esta outra também. Mas tem das princesas, que o preço tá fenomenal. É só a latinha e tá saindo por R$14. Então é isso. Espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta muito aqui embaixo qual foi o seu item favorito. Tô tendo que segurar minha mãe, tô tendo que me segurar, entendeu? Mas com toda certeza já teremos vídeo de comprinhas aqui na Minas Presentes no canal. Porque não dá, né mãe? Não tem como sair dessa loja sem levar. Ai gente, essa mochilinha tá muito linda. Sério, foi um dos meus favoritos também. E é isso. Espero no próximo. Mil beijos. Tchau! 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 Tchau!